Oi aí, boas-vindas a vocês. Começando agora o programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Fica com a gente e envia a tua sugestão de pauta para saudemais.tv.com.br. O papo hoje é com Fabiana Munhol e Daniela Trindade sobre a importância do setembro verde. Fabiana Munhol é médica neurologista infantil com residência em pediatria pelo Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas e residência em neurologia pelo Hospital São Lucas da PUC. Também é mestre em Psiquiatria e Ciência do Comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando no diagnóstico de transtornos do desenvolvimento. Daniela Trindade é pedagoga pela URGS e especialista em Psicopedagogia pela Unicef e mestranda em Gestão Educacional pela Unicinos. Atua como assessora técnica de Unidade de Normatização Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Setembro verde é o mês da inclusão social de pessoas com deficiência. com dois anos ou mais, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022 no IBGE. No Rio Grande do Sul, dados indicam que 9,9% da população gaúcha vive com alguma condição que requer cuidados específicos. O que chama a atenção é que no último censo escolar de 2023, coordenado pelo INEP, houve um aumento no número de matrículas com pessoas com deficiência nas escolas brasileiras, chegando a mais de 1 milhão e 700 mil. Porto Alegre tem cerca de 70 mil alunos no ensino municipal, sendo 4 mil estudantes de inclusão e 1.275 com autismo. Bom, Fabiana, Daniela e bem-vindas. Vamos começar definindo o que é a inclusão. e como ela é relevante. Quem quiser começar, está à vontade. Então, assim, a gente pensar na questão da inclusão é uma perspectiva de acolhida a todas as pessoas, cada um na sua individualidade, cada um com seus desafios, as suas potências, e sempre pensando na questão da acessibilidade, da redução, da eliminação das barreiras e pensar no indivíduo não a partir da sua deficiência, e sim das barreiras que a sociedade coloca para que possa, então, conviver e estar da sua forma. Isso, Fabiana, também é assim? Eu penso muito dessa forma, né? Inclusão é uma possibilidade de pertencimento em todos os âmbitos, né? Para além da família. Então, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, no ambiente social, por que não? Acho que a gente precisa pensar muito sobre isso também, né? Uma inclusão como pertencimento de forma ampla. Então, desse jeito, a gente pode pensar na relevância do setembro verde, um mês que vai debater essa situação, esse movimento que precisa ser feito para essa inclusão em vários níveis. Então, como é que vocês enxergam a importância de um setembro verde? Acho que é imprescindível que a gente ainda tenha hoje alguns momentos destinados a situações e a condições específicas, né? Porque é o momento para a gente poder falar para a sociedade sobre diferenças, sobre condições que trazem limitações. E acho que toda vez que se faz uma campanha como essa, né? De poder falar sobre um assunto específico, a gente leva isso para fora dos nossos nichos. Porque eu costumo dizer que a gente que vive esse mundo do neurodesenvolvimento, por exemplo, para nós isso acaba sendo coloquial. Mas e quando a gente leva isso para fora, né? O quanto isso é importante que outras pessoas também entendam sobre isso. E quando a gente fala sobre deficiências, lembrar também muito daquilo que é oculto, daquilo que não é visível aos nossos olhos. Porque parece que fica muito mais fácil a gente acolher aquilo que é perceptível. que a gente olha e consegue automaticamente ter empatia por aquela situação. Mas e tudo aquilo que não é dito, que não é visível e que só é sentido. Sim, mas muitas vezes pode não ser diagnosticado também. Então, o que pode? O que poderia complementar? Você até fala, o que a gente pode ver que em geral não se vê? Citando um exemplo mesmo. Por exemplo, hoje, né? Aqui no Brasil, desde 2012, o transtorno do espectro do autismo é considerado uma deficiência. E com isso, esses indivíduos têm direitos, né? E têm umas facilidades também de acesso. Então, autismo não tem um fenótipo, não tem uma carinha. Mas é uma condição que traz limitações comunicativas, sociais e de diversos outros âmbitos. Então, é exatamente sobre isso que a gente precisa começar a falar. Daniela, como é que o processo de inclusão de pessoas com deficiência na escola pode ser feito? O processo de inclusão na escola, a gente precisa pensar em construir numa perspectiva ampla. Então, isso já é dito lá na nossa Política Nacional de Educação Inclusiva, que é um documento lá de 2008, então, que vai trazer essa questão. Então, de pensar o processo a partir da criança, dos educadores, da família, da equipe multidisciplinar. Então, sempre pensando na questão da intersetorialidade entre as políticas que daqui a pouco essa criança, esse adolescente estão incluídos. Porque a escola é uma parte. E pensar é uma parte que as crianças ficam um bom tempo. Então, a gente precisa pensar e construir isso a partir de todos os campos. Preparar o professor. Porque o professor, muitas vezes, pode perceber algo que o pai e a mãe não percebem. O professor tem algum conhecimento empírico e teórico. Em casa, às vezes, alguns sintomas talvez não estejam muito claros. Existem comportamentos que só são vistos na escola. Exatamente. Muitas famílias, às vezes, não têm experiências com outras crianças daquela faixa etária. Então, muitas vezes, as crianças ficam, principalmente as menores, em turno integral na escola. Os pais acabam convivendo já ali no final do dia. A gente sabe que as crianças têm comportamentos diferentes. Então, realmente, assim, na escola, eu costumo dizer que a gente acaba ficando com o olhar bastante treinado para essas diferenças do neurodesenvolvimento. Como é que profissionais da saúde e educação podem ir junto nesse processo de olhar e cuidar das famílias? Acho que isso tem que ser a nossa realidade. É um sonho que a gente está construindo em que chega um momento em que a gente não precise mais falar em como isso é possível, que a gente entenda que essa união entre saúde e educação precisa ser indissolúvel. E eu acredito que o cerne disso seja a informação. Nós precisamos fazer trocas, nós precisamos capacitar os profissionais, tanto da saúde quanto da educação, em diversos eixos. Aquele profissional da saúde que vai ter direto em contato com a família numa oportunidade de fazer uma pesagem de uma criança que está em situação de risco, poder orientar sobre marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para essa família. Aproveitar e orientar o que a gente tem de dados tão importantes lá na caderneta da saúde da criança, por exemplo, onde a gente tem uma riqueza de dados enorme. A possibilidade de a gente fazer trocas entre saúde e educação. A educação emprestando muito para a gente a sua expertise de ter um olhar mais inclusivo para as neurodivergências. E nós como profissionais da área da saúde poder ajudar a elaborar a percepção, um olhar mais acurado sobre o que é um desenvolvimento típico e o que sai dessa atipia. A gente não precisa fechar diagnósticos, mas começar a ter sinais de alerta. E quanto mais precoce a gente fizer isso, melhor vai ser o desfecho futuro. Daniela, a gente pode falar em direitos importantes para serem observados pela sociedade para as pessoas com deficiência? Sim, a gente tem uma legislação bastante robusta, eu diria, no Brasil, embora a gente saiba dos desafios e das dificuldades mesmo de implementação. Mas, sim, eu acho que, e aqui pontuando, acredito que os principais direitos estejam vinculados ao que a gente chama de AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, é um direito do público-alvo da educação especial, então, que é esse atendimento que deve ocorrer no turno inverso ao turno regular, e ali serem pensadas estratégias de permanência daquela criança na escola, em conjunto, sempre em conjunto com a família, com os profissionais. Temos também a questão do profissional de apoio, profissional especializado também, é um direito aí que a gente sabe que ainda se tem muitos desafios na prática, mas é assegurado pela legislação, e acho que são os principais, assim, nesse sentido, de um olhar mais específico para essas crianças. Tá certo, obrigada. Agora o Saúde, mas já volta para mais um bloco de Setembro Verde, mês da inclusão social, pessoas de deficiência, de pessoas com deficiência. Saúde Mais está de volta, a gente segue a conversa sobre a inclusão social de pessoas com deficiência, do Setembro Verde, com a neurologista infantil Fabiana Munhol e a mestranda em gestão educacional do Unicinos, Daniele Trindade. Bom, Fabiana, existem políticas que já se mostram eficazes para essa inclusão? Então, como nós já havíamos falado no primeiro bloco, nós temos uma ampla legislação sobre isso. E eu citaria, acho que um grande marco para nós é a Lei da Inclusão, de 2015, que nós temos quase uma década de implementação e acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Então, nós temos sim um suporte regulamentador de todas essas atitudes, mas a gente precisa ter um olhar mais empático para que isso realmente seja efetivado. O conhecimento precisa ultrapassar muitas barreiras. Nós precisamos capacitar todas as pessoas que têm contato com uma pessoa com deficiência. Poder entender quais são os limitadores. Então, eu acredito muito que a gente precise transpor aquilo que está no papel, aquilo que é regulamentatório, para que a gente possa colocar isso em prática verdadeira. E a gente só vai construir isso se a gente tiver uma sociedade mais empática, porque a gente tem que transformar palavras em realidades. E desde cedo, né, Daniele? Porque essas crianças, esses adolescentes, vão ocupar vagas, têm todo o direito e devem ocupar vagas no mercado de trabalho, são cidadãos, né? Então, assim, como é que tu enxerga isso? De a gente implementar políticas desde cedo, né? Sim, eu acho que é muito importante. A gente precisa pensar que cada vez mais as crianças e adultos estão tendo acesso a diagnóstico. Então, como que a gente... As coisas não ficam só na escola. A gente precisa pensar no caminho, é um longo caminho. E pensar para além das políticas, assim, que a gente sabe que existem, de cotas para a questão de deficiência, mas pensar em como esse processo vai se implementar e essas pessoas vão, de fato, conseguir dar conta, cada um na sua limitação, né? De que forma as empresas, o serviço público, vai conseguir, então, dar conta dessas demandas. A gente sabe que não é só estar ali. A pessoa precisa conseguir efetivar o seu trabalho com condições para isso. Assim como a gente precisa oferecer condições na escola de permanência, a gente precisa oferecer condições para um trabalho adequado. Claro. E, assim, tanto no mais básico, que é a educação nas escolas, o mercado de trabalho, mas na arte, no esporte também, é muito importante a presença de pessoas com deficiência. Em todos os âmbitos, né? A gente precisa entender que o indivíduo tem direito de estar aonde ele desejar e não importam as limitações. Então, nós precisamos, sim, fazer essa adequação. No espaço, às vezes, em coisas muito simples, né? Uma rampa de um acesso facilitado. A gente precisa pensar grandemente em prevenção, por exemplo, agora que nós vivemos essa situação difícil para todo o nosso estado em maio. Como a gente estava avisando a população que tem deficiência auditiva e visual, por exemplo? Não adianta a gente ter uma sirene. A gente foi eficaz parcialmente, por exemplo. Então, nós precisamos, sim, implementar medidas em todas as situações cotidianas. Sim, eu fiz uma reportagem no Pão dos Pobres e houve uma preocupação em como existem alguns autistas que têm, é feito lá um trabalho. Então, como retirar essas crianças, né? Porque afetar o ambiente, né? De uma criança autista é muito complexo. Então, foi feito um trabalho. Então, é esse tipo de situação. Sim, às vezes são medidas muito simples. Quando a gente está falando, por exemplo, de um indivíduo com autismo, em que pequenos sons, né? Que ele não está acostumado, ou algo que ele já conhece, mas está numa situação de imprevisibilidade, pode trazer uma desorganização comportamental muito grande. Então, o uso de um abafador, por exemplo. A gente está vendo esse movimento tão bonito dos estádios de futebol, por exemplo, adaptando salas, né? Para minimizar o estímulo sensorial para poder receber a todos. Acho que é muito bonito isso, mas ainda são movimentos muito pequenos, muito restritos. Bom, Daniele, como é que a gente pode, como sociedade, que foi estruturada, pensada, né? de uma maneira para pessoas que não têm deficiência. E evitar também falas capacitistas ou atitudes que, às vezes, a gente não... Pode ser sem querer, mas de fato é, pode ser capacitista. Então, como é que você enxerga isso? Olha, a gente... O que eu vivencio como mãe de crianças com deficiência, então, tenho uma experiência nesse sentido também, para além do estudo e do trabalho. E eu penso, assim, que, como a Fábio falou, ter muito esse olhar da empatia, né? E procurar entender qual é a realidade daquela família, daquela criança ou daquele adulto. E, a partir daí, se colocar num lugar de acolhimento, de entendimento, daqui a pouco procurar entender qual é a situação, né? A gente, assim, enquanto sociedade, procurar entender e acolher as diferenças, assim, da melhor forma possível. Acho que conhecimento é a palavra-chave, buscar sempre... Eu sei que, às vezes, as pessoas não têm situações e aí entra a importância, né, do Setembro Verde ainda num movimento de ampliar, assim, eu costumo dizer, e Fábio também, de sair da nossa bolha, né? Então, levar conhecimento e informação. E as políticas de saúde pública, para se tornar mais inclusivas, assim, como é que você enxerga, Fábio? Também da mesma forma, né? Embasadas em conhecimento e expansão. Porque nós temos uma tendência, dentro da área da saúde, em falar sobre classificação internacional das doenças, que é a SID. E eu costumo falar muito que nós precisamos enxergar o indivíduo e não o SID. Que pequenos gestos, hoje, eles podem trazer uma repercussão gigantesca na vida de cada uma dessas pessoas e na sociedade como um todo. E que não nos custa nada sermos mais empáticos, né? E a gente pode praticar isso todos os dias. Sim. E, assim, Daniela, como é que tu acha que a sociedade pode, de fato, acolher e incluir? É entendendo as diferenças ou é... Porque, muitas vezes, dizendo nós somos todos iguais. Na verdade, nós não somos. Nós poderíamos ser e ser tratados como os iguais, mas as pessoas com deficiência, elas, de fato, elas precisam de serem compreendidas, diferente dentro da sua capacidade. Eu penso assim que todos os espaços, de alguma forma, precisam estar preparados para acolher a diversidade. Então, eu acho que a gente não pode mais estar nesse discurso, assim, eu não tenho conhecimento, eu não tenho preparação, eu não sei, eu não entendo. Bom, se eu não sei, eu não entendo, eu vou buscar. Então, eu penso que isso é bem importante. Eu, recentemente, tive uma experiência bem interessante, assim, com os meus filhos, numa casa de festas que estava apropriada e que tinha conhecimento. Então, é isso. É poder ocupar todos os espaços que são de direito e poder estar bem na sua singularidade. E, pensando nisso, tu acreditas que a nova geração, as crianças, elas estão mais... estão com o olhar mais preparado para entender e acolher as diferenças? Eu penso que sim. Porque isso é uma esperança para o futuro. Eu penso que sim. Acho que sim. Outro dia, estava trocando ideia com o meu esposo sobre isso, assim, que, na nossa época, eu, assim, na escola, não sei a experiência de vocês, mas eu não sabia falar nisso. Não tinha questão de inclusão, nem de... não tinha... A escola era para quem tinha, poderia aprender, se não estava fora. E, hoje em dia, a gente tem todo esse processo, toda essa legislação que ampara. Então, acho que sim. Acho que as crianças, hoje em dia, vêm já tendo esse processo de convivência, às vezes, familiares, que ajudam aí com perspectivas melhores de futuro. Sim, antigamente as crianças especiais, elas iam para pai, que tem um trabalho incrível nisso, mas, hoje, a gente já sabe que muitas crianças podem estar em um ambiente regular, digamos assim. A nossa legislação aqui no Brasil é toda no sentido, assim, de potencializar a escola regular. Então, os espaços especializados, aqui em Porto Alegre, a gente, enquanto capital, ainda temos quatro escolas especiais, que a gente chama, que fazem um trabalho incrível, assim, de acolhimento também. Mas o movimento é para que as crianças estejam nas escolas regulares. Então, esses casos são casos, assim, que, em conjunto com a família, com a secretaria, enfim, se opta por esses espaços, mas todo o arcabouço, assim, de legislação é no sentido de ocupação da escola regular. Então, acho que isso acaba auxiliando nesse processo, assim, das outras, das crianças típicas e que, enfim, acho que vai ser uma geração diferente da geração que nós fomos. Ah, isso é muito alentador. Bom, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu gostaria de ouvir mais um pouco como é que vocês, alguma coisa que eu não perguntei, que vocês gostariam de falar, que seria importante para a gente finalizar, então, por favor. Estão com a palavra. Por fim, além de agradecer essa oportunidade para a gente falar sobre um tema tão importante e que deve ser falado todos os dias, não somente em setembro, a gente tem que pensar nessa oportunidade que nós temos de vivermos um momento diferente na nossa geração e nas gerações futuras, onde o acesso à informação está ao alcance de todos nós. eu lembro que como é que eu fazia um trabalho na faculdade que eu precisava conversar com a bibliotecária, esperar por um artigo científico, isso às vezes levava uma semana, e hoje eu posso pesquisar usando o meu celular. Então, que a gente possa aproveitar esse acesso à informação, o conhecimento de qualidade, os grupos de apoio para que a gente possa fazer, sim, em uma sociedade não mais igualitária, mas onde a equidade seja parte do nosso dia a dia. Daniela. Também queria agradecer pela oportunidade, acho que é uma iniciativa bem importante, assim, e que nos coloca um pouco nesse lugar de dar visibilidade para questões que a gente vem trabalhando e tentando sair dessa nossa bolha, como costumamos falar. Então, acho que é importantíssimo, assim, essa fala, essa acolhida de vocês e que nos ajuda a impulsionar esse trabalho. Espaço sempre aberto. Então, Fabiana Munhol, Neurologista Infantil, Daniela e Trindade, mestranda em Gestão Educacional pela Unicinos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Saúde Mais. Saúde Mais, mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência. Fica por aqui, te cuida e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri